Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Nick for Speed Pro Street PPG Edition aqui no canal E galera, eu estou com muita vontade mesmo de fazer um Speed Challenge aqui no vídeo de hoje Galera, sim velho, vocês ouviram certo, tá? Eu sei que só vocês gostam de assistir eu fazendo Speed Challenge porque eu geralmente me dou muito mal Só que tem muito tempo que eu não faço, cara Eu estou querendo fazer um Speed Challenge hoje, tá? Temos aqui os eventos com Speed Challenge, temos esse evento Java, tá? E deixa eu ver aqui esses 24 horas, tem? Tem, só que são só 3 eventos, vou deixar para fazê-lo depois, tá? Temos esse, ah, aqui sim galera, são 2 Speed Challenge, 2 Grips e 2 Drifts Aparentemente nós vamos ter que usar algum carro específico para fazer esse evento Vamos dar uma olhada, se não for carro específico Aí sim eu faço questão de comprar um carro muito legal para fazer esse evento aí, galera Então antes de mais nada, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo E vamos lá então, velho Vamos ver o que que pega nesse novo evento Welcome to the people Então tá aí galera, nós aparentemente vamos ter que fazer esse evento Então o evento ficou até em preto e branco, mano Porque é um carro bem antigo mesmo, tá? Nós vamos poder fazer esse evento com o Type-C Com o W-125 Outro Type-C Ah tá, beleza, deixa eu ver aqui os detalhes Oh, pera, eu não posso Ah lá, não consigo ver os detalhes, velho Caramba, galera, beleza, velho, beleza Tá, o Type-C, qual que é o Type-C? Esse aqui é o W-125 Ah, velho, são carros de corrida de antigamente, velho Olha lá, Auto Union Esse aqui é o da Audi, né, o Type-C E temos aqui o W-125 que é o da Mercedes Que loucura, velho E temos esses seguintes eventos, cara Temos aqui uma Speed Challengezão da massa Tá, eu tô na dúvida qual que eu utilizar, velho Eu vou de Mercedes Da Mercedes que tá parecendo ser mais agressivo, não tá, galera? Da Mercedes que tá parecendo ser mais cabuloso Vamos ver o que que vai dar isso daqui Vamos ver os números de performance De cada carro Aparentemente os dois carros têm a mesma potência Provavelmente que antigamente, né Você tinha que ter um carro especificadamente o mesmo Da outra competidora, né, velho Então por isso que eles têm a mesma potência Mesmo sendo carros diferentes Porque eles andavam no mesmo campeonato Vamos lá E galera, nós vamos fazer essa corrida aqui em preto e branco mesmo, velho Olha que loucura, tá? Olha aqui, mano, o cara fica só no zig-zag querendo da Totó Que loucura que é essa? Mano, mas o carro é bom, hein? Não temos nitro Não temos nada Aqui vai ter que ser no braço, tá? Vamos lá Estamos engolindo tudo Quinta marcha, 400 por hora Campeonato de Totó, viu? Campeonato de Totó Sai da frente, filhão O Speed Challenge mais louco que eu já vi na minha vida, velho Olha isso, velho Que loucura Olha a competição lado a lado, cara Audi e Mercedes Lado a lado Isso aqui sim é uma competição, viu? Type-C Versus W125 Olha isso Vou ter que dar uma Blocker King in the house Blocker King Mas não tá adiantando o Blocker King, galera Meu amigo Badaras do céu Imagina esse Anda muito Imagina esse carro tunado, velho Ó Imagina esse carro tunado Tanto que ele não anda Porque aqui eu não sei se ele tá tunado ou não Deve tá original, né? E o vácuo, pelo que eu tô vendo Faz muita diferença aqui, ó Faz muita diferença Você pega vácuo Você desembola, velho Ó O vácuo é que nem um nitro, cara 390 Aí o cara pega vácuo e me passa Eu pego vácuo e passo ele E por assim Vai, né? E assim por diante Aí, ó Pegou vácuo e passou Vai tomar Totó, velho Tá jogando contra o Totoquinho Aí só que aí Quando ninguém pega vácuo de ninguém A gente fica literalmente Um do lado do outro Que loucura Velho E a corrida preta e branca, cara Vocês já viram uma coisa dessa? Aqui eu vou ter que ser Blocker King também, galera Como os caras andam igual Vou ter que ser Blocker King O top pick mais ou menos Olha lá, velho Parece que é nitro quando pega vácuo Ó Mano, dá pra sentir É nítido É nítido a diferença de performance Totó Ó Ó Meu Deus Por isso que os caras Fiquem zigue-zague Será? Pra fugir do 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 vácuo Porque é por isso, galera Esse carro aqui é tão bom Aí, ó Que passou Última volta Tem que ficar esperto Teco Blocker 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 King In the house Você tem que lembrar com quem que você tá jogando O Christian Klaus O Bernard Rosemare Você tem que saber com quem que vocês estão jogando, velho Vocês acham mesmo Que eu ia deixar a gente jogar de lado a lado a corrida inteira E no final da corrida você me passar, meu amigo? Me respeita, cara Me respeita E agora Temos aqui um top speed run Uma volta só Tá Mano, a corrida aqui é pra ser bem rápida Como são a mesma coisa Vou pegar o W125 agora Tá Mas essa corrida aqui eu quero até ver como que vai ser, velho Foi até bom, galera A gente começar um pouco mais atrás Que aí a gente consegue pegar vácuo E aumentar o nosso top speed, né O problema é que eles já sumiram na minha frente Me passa, velho Seria bom se esse cara me passasse 375 Tô perdendo por muito pouco Agora chega Agora a gente vai conseguir pegar vácuo Que isso? Rotou Olha isso, galera Olha a diferença, mano É 400km por hora Muito rápido Quando você pega vácuo 419 agora Aí sim, mano Fiz o que eu queria fazer Olha, mano Esse W aqui Ele consegue segurar Mais o top speed do que a Mercedes, viu Ele consegue segurar mais top speed do que a Mercedes Que que é isso, velho Gostei mais desse aqui 399 E ele tem o top speed maior também 400km por hora Ele tem o top speed maior Do que a Mercedes também, velho Curti Ah, na verdade eu tô jogando com a Mercedes Ué Na minha cabeça eu tava o tipo colocado pra jogar com o Audi agora, velho Então eu não tô entendendo mais nada, galera Não tô entendendo mais nada Por isso que eu tava achando os carros bem parecidos, né Tá, agora eu já consegui dar uma distânciazinha Mas aqui parece que o carro tá andando mais, velho Que loucura Que loucura, velho Cuidado pra não bater ali da totality, né Tem que tomar cuidado, filhão Mais uma volta agora, né 4 checkpoints Cada volta são 4 São 4 checkpoints Então vamos lá Já pegamos um totão 3 Dois cantamentos 395 aqui Tranquilo É, pelo jeito aqui tá Tá tranquilo essa corrida A outra tava mais apertada, né, galera A outra tava cabulosa, velho E esse cara aqui Vou botar dar um totão nele Só que aí se der o totó Nossa Agora eu quase que eu faço igual a relâmpago McQueen, velho E o Hudson Hornet Dou aquela capotada cabulosa aqui na grama, né E esse aqui deve tá com heavy damage Por isso que ele não tá andando tanto Com certeza ele tá com heavy damage Às vezes também é por isso que a gente ganhou com mais facilidade O pessoal tava com um dano maior nos carros Eles ficaram batendo ali, né Provavelmente eles ficaram com o carro arregaçado, mano E aqui pra dominar esse evento Aparentemente precisam só aí de 3 eventos, né 3 eventos já vai ser o suficiente E agora, vamos lá Pegar o Type-C Que é o da Audi, galera Tava achando que o Type-C era o da Mercedes, velho Agora sim Vamos testar Ué 520 carros É, realmente Quando o carro é pra grip Ele anda um pouco menos Do que o carro Pra Speed Challenge, né Aqui no Pro Street funciona assim mesmo Bom, o Nelson agora é de Type-C, né Mas tá andando menos Do que os carros lá da Speed Challenge, né Light damage aqui Já que, mano, que carro esquisito, né Olha isso, velho É um janjão É uma banheira Olha lá Rodou Mano, rodou ainda Será que eu consigo dar restart no carro? Não consigo dar restart, galera Tem que dar restart na corrida mesmo Velho, o carro também tem um pneu de bicicleta, né O pneu é fininho Olha lá o tamanho do pneu, velho É o grosso do pneu E vocês sabem que eu gosto mais grosso, né, galera Não é nem porque eu gosto mais grosso É porque mais grosso Realmente é melhor E aqui dá pra perceber que é, velho O carro roda muito fácil, velho Não tem estabilidade nenhuma, velho Ficava com as 400 km por hora Com o carro tem mais de 500 escalados Com o pneu fininho desse jeito Cuidado Tá, filhão Vou pegar aqui um atalho, viu Aí, ó Até pra frear ele vai saindo de lado Porque não tem contato Com a borracha no asfalto Ele gira nem a 6.000 RPM Mano, difícil demais De pilotar esse carro Velho, difícil demais, galera De dirigir esse carro Que loucura, velho Meu Deus do céu, velho Vou ter que frear muito na curva mesmo O carro não freia Como não tem borracha Em contato com o asfalto direito O carro não tem freio, basicamente O freio do carro pode ser até bom Só que o carro vai deslizando Porque é muito pouco contato com o chão Eu queria ser um engenheiro aqui dessa época Pra chegar peidando lá Falar assim Mano, que pneu que é esse, ô seus palhaços Ó, não freia Não freia Impressionante Tá Nessa reta A gente vai ter que parar pra caramba Beleza, velho Até agora não saímos da pista Já é uma vitória Aí, ó Deu uma guinada agora Mano, criminosa Nossa, e o ronco também é bem xoxo, né mano Nossa, quase que eu fico na quina Olha o parto que foi pra fazer essa curva Olha esse parto Às vezes eu tô indo pra grama Mas eu nem sei que eu tô indo pra grama, tá ligado? É porque o jogo tá preto e branco Às vezes eu não consigo distinguir O que que é grama O que que é asfalto Achei bem interessante Essa referência aqui, galera De jogar preto e branco Que é um carro bem antigo, né Então na época realmente Só tinha televisão preto e branco Pra você assistir esses carros Eu não sei de que jeito De qual competição Que são esses carros aqui Se são de Le Mans De qual competição que é Agora eu não tô ligado Qual que é, velho Beleza Não tem ninguém no meu cangote Já fico muito mais satisfeito Beleza, velho Beleza Aí sim Gripzinho finalizado Conseguimos abaixar bem O tempo que tava como melhor Olha lá, Target Time 2,51 Aí também você tá de brincadeira, né Jogo? Aí também você tá de brincadeira O jogo deu 72 mil Por ter dominado esse evento Você tá louco E agora Podemos escolher um dos dois carros Pra pegar Eu vou pegar o W125 da Mercedes Porque ele é mais potente Level 4, né galera Outros 500, né velho Outros 500, né E agora Temos esse eventozinho aqui De 24 horas, né Pra fazer Um eventozinho aqui De 3 corridas só Como a gente fez aqui Rapidão Esse evento Eu posso aproveitar Deixa eu ver se a gente vai ter que usar Algum carro especial Não Não vamos precisar usar carro especial Tá Podemos comprar o nosso próprio automóvel Então Vou comprar um carrinho aqui Velho Só pra gente fazer Essas Speed Challenge Ou não, né galera Também não sei se eu compro o carro agora Vou ter que comprar, velho Porque senão Vai faltar muito carro Pra gente testar depois, tá Deixa eu ver aqui, velho Tô a fim de comprar esse Ford GT, velho Comprar esse Ford GT monstruoso Aqui pra essa Speed Challenge, cara Matar a saudade do monstro, né Vamos matar a saudade do monstro Stage 4 Mano, já foi o power dele Já foi lá pras alturas Olha pra onde que foi o power dele Só com o engine level 4 Mano, é muita potência, velho Tô louco Agora eu quero ver como que vai ser A performance desse Ford GT aqui Tá Agora sim eu quero ver, velho Precisa de freio, viu Porque o carro tá sinistro Eu tô louco Eu quero matar a saudade desses carros aqui, velho Ford GT Carreira GT Salinha S7 Tem muitos carros aqui nesse jogo Que necessariamente não são carros novos Carros exclusivos do mod Só que são carros que eu amo de paixão, velho Deixa eu ver aqui, ó Esse body kit Olha, mano Nossa Tapa demais Tapa demais Deixa eu dar uma olhada aqui na roda Porque tem uma roda da HRE Que ela é bem parecida com essa roda Na verdade eu posso ser uma roda Essa roda aqui já foi direto nela É uma roda da BBS Que ela parece muito mesmo Com a roda do Ford GT, velho Ela já parece com a roda do Ford GT E é bom que aí eu posso mexer no tamanho da roda Né? Não fica aquela coisa original, né? Deixar um pouco côncavo aqui também, ó 30 Agora eu não sei Onde que eu tô deixando a roda mais larga, velho? Se é a zona 4 Vamos fazer o seguinte Vamos lá pra roda de trás Vamos ver se a gente consegue distinguir Aqui na roda de trás Qual que é a largura do pneu Se é a zona 4 Qual zona que é Tá? 30% aqui pra deixar ela côncava Tranquilo Velho Não tô conseguindo saber, galera Deve ser a zona 4 Eu acho que é a zona 4 mesmo, galera Zona 4, velho Vamos lá Vamos colocar 40% aqui Tá? Zona 3 deixa normal Zona 4 40% Nossa senhora Que animal que ficou o carro, velho Que animal que ficou o carro Quero nem colocar aeropólio Já tá sensacional, assim Nossa, e ainda dá Ainda dá pra colocar um cano de descarga aqui, velho No Ford Deixa eu ver o original dele Nossa, o original é 4 boca Deixa daquele jeito mesmo Vamos colocar um rollcagezão Racing seats Para, né, mano? Olha esse automóvel, velho Olha esse automóvel Não vou nem mexer em mais nada É só isso mesmo É só isso mesmo Só o tanizinho aqui, ó Pra deixar o carro Mais rebaixado Tô achando ele alto demais Tá? E agora E agora Drive train Finder gear ratio Tau Vamos colocar tudo no Tau, velho Só pra ver o top speed que ele ficaria Em uma speed challenge zona, né? Coloca tudo no mais longo possível, velho Quero ver o que esse Ford GT vai fazer, galera Aí eu quero ver, mano Tá aqui Update Carer map 24 horas Grip Qual carro que eu quero usar pra grip? Homem de GT3, cara Homem de GT3 Aqui vamos pegar o nosso SRT Demon E aqui o nosso GT Mano, eu acredito que o Ford GT vai ser excelente Mas se ele não for excelente Vamos pegar aqui um backup Pra speed challenge também Vamos pegar a nossa Vandobraia espacial F1 É, mano É desse jeito, tá? E aqui o Endurance Agora eu quero até saber, velho Quantos quilômetros que vai ser excelente, né? Mas vamos lá, velho Vamos pra cima Endurancezão De Ford GT Tomara que não seja tão longa, né? Ficou com... Mano, vai ter um... Ah, o Corolla de 2.900 cavalos Nosso GT ficou com 1.800 Vamos continuar Estamos prontos para começar Essa próxima venda Então, vamos Você sabe que essa acção É about to get crazy Everybody get ready Nossa, olha o ronco, velho Fica até borbulhando o carro Olha, velho Olha a velocidade Terceira marcha 300 por hora Olha esse ronco Tem um cara na minha frente Eu tô andando a 470 por hora E tem um cara na minha frente, mano Nossa, mas olha É um Skyline Não é R34 Nesse jogo tá roubado, né? Light Damage Já acabei com o Skyline Pra ele ficar esperto É pra ele ficar esperto Achar que vai ficar na minha frente Tá de boa, velho Fiquei de... Ah, relaxa, mano Relaxa Tá Olha o Skyline aí Sai fora Toto King Blocker King Olha o Skyline Perdi o Paraná Perdi o Paraná Tá Voltou a margem Tá vendo? Não tancou Não Imagina, velho A corrida é longa pra caramba São cinco voltas Nesse Speed Challenge aqui Gigantesco Imagina na última volta Você capota o carro, velho A alegria aqui não vai ser E aqui é muito fácil de capotar Cuidado Cuidado Olha a guinada, mano Olha a guinada Essas guinadas aí Que acabam com o cara E a corrida de Endurance mesmo Nossa guinada Meu amigo Badaras do céu Meu carro vai chegar... Mano, eu acho que o meu carro não vai chegar vivo até o final, não Olha isso Acho que o meu carro não chega vivo até o final, não Tem alguém chegando Ou não Acho que barulho que eu tô ouvindo, não sei Quê? Não O que que eu falei, mano? O que que eu falei, velho? Não acredito, mano Olha o Skyline vindo Nossa, achei que ele ia vir dando Totona em mim Pelo menos não foi na última volta, mano Mas a chance disso acontecer na última volta também É gigantesca, cara É gigantesca Música Música Legendas por TIAGO ANDERSON